Bom, podemos chamar essa então? Olha, Kilsson, três atletas de judô fazem uma campanha nos semáforos de Teresina para arrecadar fundos para participar de uma competição no Rio de Janeiro. Está aí, um exemplo bom, meninada no esporte, tentando de alguma forma conseguir participar dessa competição, vencer através do esporte. E o Ivan conta essa história para a gente. O Pix está na tela. Nós estamos acompanhando três atletas. Eles estão aqui fazendo arrecadações para poder participar de um torneio em Fortaleza. Eles aproveitam o momento em que o sinal fecha e aí, utilizando essas placas, ajude os atletas a competir, eles saem tentando, de uma certa forma, chamar a atenção e pedir a ajuda dessas pessoas. A sensibilidade de cada um tem ajudado bastante. E eles não precisam de muito. Mas, se cada um se unir, com certeza, eles irão representar o nosso Estado lá em Fortaleza. Eles fazem parte de um projeto social e não têm condições de competir. E, por isso, tiveram essa ideia. Eu vou falar primeiro com a... Tainara. Tainara, que está aqui. Tainara. Jogar o orgulho de lado e partir mesmo para a sensibilidade, né? Para poder conseguir a ajuda e fazer parte desse torneio que vai acontecer em Fortaleza. Com certeza. Aqui, muita gente fala que não precisava, a gente está passando por isso, né? Mas, com o Tereza, ainda está sendo meio difícil de conseguir arrecadar o dinheiro. Aí, a gente resolveu vir para o semáforo, ver se a gente conseguia arrecadar qualquer quantia, né? Porque qualquer coisa que vim, já é muito. E, no caso aqui, vocês já conseguiram até arrecadar uma certa quantia. Mas, é insuficiente para os quatro atletas que tiveram a ideia. Olha só o colega aqui, ó. Parou aqui, já colaborou. É sempre bom colaborar, né, amigo? Tá bom, senhor. Tá certo. Olha, colaborando. Então, são quatro atletas. Isso. São quatro atletas. É o terceiro sábado que a gente está aqui, guarda esse sol, conseguindo alguma quantia. Porque é passagem, inscrição, hospedagem, alimentação. Aí, não é nada barato, né? Mas, estamos aqui.